A Amizade 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 É serreiro de bamba, é que mais é sambar Vão lancha, vejo o show de continuar Sua história é o meu caralho Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do nosso quintal Obrigado do fundo do nosso quintal É por você, Sereão Obrigado a vocês que passaram por aqui E hoje iluminam a ilusão Maricete, Almigneto, Nilce A luz de vocês é que nos guia Com assim, a sua luta devolveu a dignidade e a união a Mãe Xavier Valeu! Valeu, comunidade! Aí sim, meus pretinhos!